Nunca existiu, de fato, alguma coisa que a gente pudesse chamar de global, globalizante, universal. Quando surge a fé bíblica, ela vai transpor as barreiras desse egocentrismo de identidade própria perigoso e vai produzir uma ideia que a relação máxima com o sagrado, com o divino, com o criador, com aquele que nos alcança, faz com que aquilo que nos distancia seja anulado por aquilo que nos une. E é interessante, se a gente olhar a história da Europa, onde várias tribos guerreavam permanentemente, o próprio conceito de Europa e civilização ocidental vai ser derivado dessa ideia de que há uma unidade fundamentada num conceito chamado cristandade. Aquilo que o pessoal de hoje sonha, de ter um mundo global, unido, sem diferença, é um sonho atrasado, cuja força maior vem da impressionante palavra de Deus. Os missiólogos gostam de chamar de missão centrípeta porque as nações rodavam em torno de Israel para conhecer o único Deus verdadeiro. Aliás, o texto bíblico é tão interessante, ele é cheio de ironia, humor impressionante. Uma das pessoas mais especiais, cheias de fé, no Antigo Testamento Hebraico, é Ruth, a Moabita. O cara mais da pesada, complicado, que é a sua cara e a minha cara, chama-se profeta Jonas. Ele fez tudo errado, foi o mais bem-sucedido de todos os tempos. E o povo mais duro do mundo, os ninivitas, foram os que mais se converteram rapidamente. É bom ler a Bíblia, o Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode fazer bem ao seu coração. Nessa linha, agora que o Messias chegou, que a palavra de Deus chega na sua plenitude, essa missão centrífuga agora sai na direção de que ela não pode parar em Jerusalém, e chegou o tempo das nações beberem da bênção. Então, essa missão vai nessa direção. Por que isso é tão importante? Porque a gente, como pessoas que seguem a Jesus, e preste atenção, não acredito em nada que instituições possam fazer, não acredito em nada em que denominações, organizações possam fazer, porque Deus só lida com gente, com pessoas específicas. Deus nunca chamou uma instituição abstrata. Ele sempre pegou indivíduos no caminho, geralmente, pessoas que não tinham condição de fazer absolutamente nada. E quando Deus age, quando Deus mexe na sua vida, impacta você com aquilo que Ele tem no seu grande e extraordinário plano redentivo, a realidade é que o nosso coração tem que pensar na dimensão global do Evangelho. Na dimensão em que nós não podemos ser reféns de uma espécie de paternalismo fechado na nossa necessidade, nós precisamos ter a visão da igreja primitiva que devemos ir atrás da última tribo da Terra. Essa referência era a marca dessa igreja primitiva que num tempo tão pequeno fez tanta diferença. E às vezes a gente pensa, se eu cuidar bem da minha igreja, se eu pentear bem o meu cabelo, se eu afofar bem o meu banco, se eu já ler o Salmo 23, já está bom demais, pelo menos eu não estou fumando, bebendo, matando e fazendo parte da Lava Jato. Obrigado.